Azul, por do céu, um lugar que o limite não alcança E haver um novo campeão, é o Winter, mas a escade no trono Temos em... Minhas, 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 senhores, a todos vão matar a saúde para essa história dessa Minhas, 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 senhores, a todos vão matar a saúde Essa crítica não se conta, se tem car mamãe vai buscar Como chefe da últimaузa, Applicúrdia homesa, para a F peculiaridade Abraçamos essa causa, o que estamos preocupados? Na citação da El prop trope de huita Que hoje, a estou preventing huita douradaraw E a Esquiença da Unicampu da Fatorpe de Huita E hoje, a citação da V tagu de huita rujaria Consiste na segunda causa da mortalidade Nós, o Intercubo da Angola, enquanto o clube tem um elevado número de agentes, claro que a administratividade do mundo de área também é uma das nossas grandes preocupações. Por isso mesmo, estamos aqui hoje para lançar o projeto Fique Atento. Essa ação de sensibilização faz-se o índice elevado que temos a nacionalidade, aqui na nossa capital principalmente, de mortes por atropelamento. Essa passadeira deve ser desativada. Por quê? Porque ela incentiva, encoraja tanto os populares a fazerem a travesía debaixo desta perronauta. O nosso reto, o nosso decreto de socorro é para a desativação desta passadeira, porque esta passadeira tem estado a encorajar as pessoas a fazerem a travesía no formato insegura. História para contar os mundos, as alegrias, as vitórias são para celebrar. Música Música Música